Acabei de criar um mapa Vou jogar ele com os meus primos Tentar sobrevivência E olha que sorte galera A gente acabou de nascer do lado de uma vila Vocês não estão ligados que sorte é essa? Vocês não estão ligados que sorte é essa? Que sorte é essa? Que sorte? Muita sorte Agora eu acabei de cair um rio aqui Eu adoro nascer do fila Porque eles já tem Coisas né? Tipo assim Antes olhando Tinha um Minecraft Tinha um diferente tipo de casas Com diferentes tipos de itens Eu tenho um Eu tenho um nosso primo Que também tem um Canal no Youtube Se vocês quiserem Depois dê uma passadinha lá Qual o nome? Qual o nome do seu canal? O nome do canal dele é Arthur, beleza? Arthur não, não é? Deixa, deixa Tá, mas eu não vou conseguir entrar no seu Amigos não tá longe Ó galera Acabei de achar uma casa aqui Cheia de batata E maçã E maçã Meus primos estão tentando entrar Só que eles Não estão conseguindo muito bem Bom, mas enquanto eles não entram A gente vai Jogando aqui né? Aqui Bauzinho Livrinho Árvore Pipita de ouro É galera Nada de muito interessante Nesses baús Tipo assim Eu já vi gente achar Elmo Elmo né? De armadura Espada Coisas assim Boas né? De ferro Aqui Nesse lugarzinho Não tá tendo nada de mais Não Flores Comida Tá tendo mais comida E... E... O que é que a gente tá ruim Né? Posso? Então... Ó Aqui já tem uma Fornalha daquelas avançadas Né? Vou roubar Eu vou escolher uma casa aqui Pra eu roubar Vou morar nessa vila aqui Eu gosto muito de vila gente Pra quem não sabe Minha missão no Minecraft Eu quero... Gosto muito dos villagers Eu queria muito proteger eles Proteger a cidade deles Eu já fiz muitas coisas Com meus primos Pra proteger eles Isso... Eu gosto muito deles Eu acho O mob muito interessante Galera falando em mobs Tá chegando a atualização Em 2020 Pra quem não sabia Vai chegar a atualização Da 1.17 No Minecraft E parece que vai ser Bem legal Essa nova atualização Bem, bem legal Cria uma... Ih, também Certo E começar a gravar Meu primo aqui Depois pode ir no canal dele Eu vou tentar botar o link Na descrição Ele faz uns vídeos Legais Assim Ele faz vídeos De que você faz vídeos? Assim, eu não... Eu vou precisar Você faz vídeos de que, cara? Eu tenho um vídeo Você faz vídeo de que? Que eu faço vídeo de Brawl Stars Agora eu tô fazendo Minecraft Ele antes fazia muito vídeo de Brawl Stars Aquele jogo Mas agora ele também tá fazendo vídeo de Minecraft Que ele me falou Mas eu ainda vou postar Mas o Brawl Stars no canal dele Ele tá fazendo vídeo aqui agora comigo, né? Mas o Brawl Stars no canal dele Fica tranquilo Que pra quem gosta de Brawl Stars Não acabou Ele só também vai começar a jogar Minecraft e Brawl Stars Beleza, galera? Então fiquem tranquilos Que o canal dele não acabou Ele é um amigo Um grande amigo meu Então depois passa lá no canal dele Que... Ele deve gostar muito Um coca do mara, hein? Então... Passa lá Se inscreve E se você chegou A partir De mim No canal dele Bota lá Hashtag Vim Com Miguel Beleza? Aí ele vai saber Que vocês vieram comigo E tal Vai ser legal Vai ser legal Bota essa Usem a hashtag Vim Com Miguel Vou roubar essa casa aqui Se eu gostei dela Deixa eu ver Essa chiquitinha Tá aqui Olha Tem uma rolandinha Nada de impressionante, né? Que não dê pra fazer Deixa eu fazer uma Crafting Table Toda casa precisa ter uma, né? Regra oficial do Minecraft Você começa Pega madeira Isso é pra todo mundo O que é que essas casas Já vêm até com cama, né? Pessoal Eles são Eles já vêm Com bastante coisa Isso é bem legal Vou fazer uns pãezinhos aqui Pra comer Ah, cadê? Ah, Crafting Table Tá lá embaixo Tá Bota aqui Doze pãezinhos Nossa Bastante Doze pãezinhos Vinte e dois pãezinhos Nossa Tá, galera Opa Só tava precisando De uma madeirinha E olha aqui Essa é A madeira Essa madeira aqui Vai ficar Aqui Pronto Agora Nossa casa Tá ficando legal Tá ficando bem legal Tá A gente já tem uma casa Agora Agora eu vou pegar Pedra e Nossa Muito zumbi marinho Eu vou pegar pedra e material Pra gente fazer itens Também Também já tem plantação Também já tem plantação aqui Nas vilas Se você nasce em uma vila Isso é muito bom Pra um jogador Porque você já nasce E já tem Uma quantidade Imensamente grande De recursos Então Isso é muito bom Muito bom Muito bom Tá Deixa eu Pegar madeirinha Aqui Galera Posso dar uma dica Pra vocês Vocês pegam madeira Aí vocês fazem A crafting table E só faz Uma picareta De madeira Pra você Economizar sua madeira Aí você já Vai lá Com a picareta Você já pega Pedra E já faz Logos Equipamentos De pedra Entenderam Isso eu acho Uma ótima Tecnica Ótima dica Eu vou fazer Aqui Pra vocês verem Nossa Deixa eu pegar Mais um pouquinho De madeira Tá Agora Vamos voltar Aqui pra nossa Casa Ai Ai Gente Meu Deus Vamos Desculpa Aí se Tem algum Filho Eu estou Em uma Casa Tá Tudo bem Improvisado Aqui Eu vou fazer Um baú Ah galera Eu sei Eu já Vou fazer As ferramentas Vou fazer Uns sticks Aqui Tum 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 Eu vou fazer Um pouquinho Mais alguns Baús Mais dois Mas No iniciozinho Dois baús Grandes Mais do que pouco Tá A gente Deve ter Não 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 Tum Tum Uma Casa De Estudia Muito Ruim Gente Esse Canal Aqui Se Está Eu Já Se Você Está Gostando Desse Vídeo Que Estou Fazendo Um Tutorial De Minecraft Que Vai Começar Se Inscreve No Canal Deixe O Like Nesse Vídeo E Espero Que Vocês Estejam Gostando Aí Eu Acho Que Vou Cavar Mesmo O O Que Barulho Foi Esse Esse Barulho Não Tem Acontecido Demais Se Vocês Sabem O Que É Esse Barulho Bota Bota Nos Comentários Bele Aqui Está Muito Difícil De Achar Pedra Então Aqui Já Estava Um Poc Encavado Aqui Vou Deixar Essa Daqui Para A gente Conseguir Voltar Essa Eu Vou Deixar O Link Do De Um Dos Vídeos Do Canal Do Meu Primo Aí Na Descrição Tá Aí Vocês Dão Uma Passada Lá Ai 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 Acabei de Aprender Como Pausar Meus Vídeos Tá Vou Voltar Aqui Dia Dia Com Não Eu Tenho Uma Cama Lá Próxima Durma Desculpa Eu Só Vou Pegar Eu Só Vou Fazer Antes Minhas Ferramentas De Pedra E Depois Eu Gravo Um Outro Vídeo Beleza Porque Eu Tô Fazendo Aqui Eu Já Vou Ter Que Par Rapidinho Desculpa Aí Galera Eu Não Peguei Nada No Criativo Não É Porque Estou Me Chamando Pronto Vamos Fazer As Ferramentas De Pedra Esse Mapa Galera Eu Vou Tentar Não Fazer Nada Dele Em Off Beleza Eu Vou Tentar Fazer Tudo Com Vocês Ou Pelo Menos A Maior Parte Pronto Eu Acho Que Eu Vou Fazer Mais Um De Cada Um Ou Pelo Menos Duas Principais Pronto Eu Não Tenho Mais Ah Dá Pra Fazer Mais Um Machado Tambor Pronto Agora A Gente Tem Nossas Ferramentas De Pedra Bom Galera Eu Acho Que Eu Vou Encerrar Nosso Víde Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Nós Vamos Parar Aqui E Na Próxima Eu Vejo Vocês De Novo E A Gente Continua Beleza Galera Calma Eu Acho Que Eu Vou Botar Rapidinho Vou Terminar De Arrumar Aqui Com Vocês E Aí Eu Vou Botar Isso Vou Botar Isso E Assim Como Vocês Sabem Eu Sempre Gosto De Andar Com Uns Bloquinhos Né Galera Eu Sempre Gosto De Andar Com Uns Bloquinhos Então Espero que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Ah Antes Deu Imbora Antes Deu Imbora Eu preciso Pegar Mais uma Eu preciso Fazer Cerca Né Porque Para Completar Desculpa Desculpa Se Esse Vídeo Tá Ficando Muito Longo Tá Galera Mil Desculpas Mil Desculpas É Bem Rápido Agora Eu Só Vou Pagar Uma Madeirinha Aí Quanto Madeirinhas Já Tá Bom Vou Pegar Dezesseis Madeirinhas Então Vamos Voltar Aqui Para Nossa Casinha Agora A gente Vai Pegar Alguém Me Falou Aqui Como Ah Tá Fazer Cerca Assim Vou Fazer Um Estilho Demais Depois Eu Vou Cercar Minha Casa Com Cerquinha Isso Aqui Deu Pra Botar Aqui Pra Botar Aqui Não Pode Cerquinha Será Que Dá Tá Vou Fazer Mais Algumas Cerquinhas Aqui Pessoal E Eu Já Vou Galera Peguei Aqui Os Materiais Necessários Pegue Umas Madeirinhas Deixa Fazer Cerquinhas Pronto Fiz Aqui Cerquinhas Tu 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 Aceita Nos Ombro Aceita Muito Nos Ombro Pronto Galera Nossa Última Cerquinha Aqui Deixa Eu Botar Madeira Que Precisam Mas Não Fugirem Ai Meu Deus Pronto Galera Nossa Casinha Né Nesse novo Mundo De Minecraft Pronto Galera Já Fizemos Boas Coisas Nesse Vídeo Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Daqui A Pouco Agora Vou Ter Que Editar Esse Vídeo Daqui A Pouco É Se O A Vocês Então Passa No Canal Do Meu Primo Link De Um Dos Vídeos Dele Eu Vou Tentar Botar Na Descrição Então Valeu Galera Falou Pessoal E Tchau